Salve galerinha, hoje eu vou tá trazendo pra vocês o movimento da queixada, um movimento muito simples da capoeira Primeiro a ginga, movimento simples, como você vê aí, eu vou passar o passo a passo agora pra vocês, certo? Primeiro passo, a queixada ela vai sair de base, dessa base aqui ó, você vai virar na lateral Essa perna ela vem por trás, tipo fazendo uma letra, ó, de novo, você vai mandar ela, ó, a perna chegou, manda a outra perna, certo? Mesma forma é pro outro lado, ó, bem simples, um movimento para iniciantes aí da capoeira, como muitos pediram aí no comentário Movimentação básica, ó, simples, chegou, passou por trás, a outra saiu Aí você treina várias vezes esse movimento, tanto pra um lado, quanto pro outro, tipo faz cinco vezes pra um